Henrique, como eu sei se o meu cachorro está estressado durante o treinamento? Como eu sei se eu estou fazendo um treinamento adequado? Primeiro que você tem que entender o contexto geral, o contexto geral do comportamento. Então vamos lá. Lembra que eu te disse, a natureza não é econômica em sinais. A natureza passa vários sinais na mesma direção. Então se eu não gosto de você e eu estou brigando com você, eu levanto meu peito, eu gesticulo mais, eu fico bravo, eu arregalo o olho, às vezes eu mostro o dente. A gente faz isso de forma natural. Se eu estou com medo, meu tom de voz murcha, eu fico mais corcunda, eu evito falar de cara com vocês. Isso é normal. Então a natureza não economiza sinais. Se a natureza não economiza sinais, não presta atenção num sinal específico. Tenta ver de forma geral o contexto primeiro. Então veja no macro para depois ir para o micro. Não adianta eu pegar e prestar atenção. Ó, ele lambeu o focinho, quer dizer que ele está estressado, está fazendo lip-licking e eu estou exagerando no treinamento. Não, não se preocupa com isso. Vamos prestar atenção no todo. Então exemplo, se eu estivesse dando petisco para a Nani, treinando ela e ela parasse de pegar o petisco e começasse a se afastar e não comesse mais, são mais sinais que ela está me dando. Ela se afasta, ela não quer que eu toque, ela não está comendo petisco e ela está evitando contato comigo, afastando o corpo, ficando rígida, deitando. Tudo isso são sinais de que o cachorro não está confortável com a situação. Agora, prestar atenção em um sinal específico é um pouco besteira. A gente acaba igual, o erro é o mesmo daquelas pessoas mais antigas que falam, ele está abanando o rabo, ele está tranquilo. Isso também é uma mentira. O cachorro quando está abanando o rabo, ele pode sim estar tranquilo, feliz, como também ele pode te morder, ele pode estar ficando agressivo, ele pode estar com medo. Abanar o rabo também é um sinal presente em vários contextos de comportamento. Se você quiser aprender mais sobre adestramento de cães, aprenda com quem vive e respira adestramento. A gente dá live toda semana no YouTube. A matrícula está na nossa bio.